Tudo indica que quem fez a safrinha vai ter bons preços também. Continua, né, João? Porque o quadro milho não vai mudar. A nível mundial ele está com a safra bem menor que o consumo. Provavelmente nós vamos ficar entre 50 e 80 milhões de toneladas de consumo acima do que vai ser produzido. Então vai ter uma queda grande dos estoques. O USDA vai confirmar já no relatório daqui a pouco também queda de estoque americano, estoque mundial, porque a demanda mundial está voltando a andar em bom ritmo. Aqui no Brasil nós vamos para um ano de forte demanda, é provável que seja aráquido histórico. Então isso vai mantendo as cotações até na B3 em alta, né, João? Então como nós estamos com o dólar também firme, automaticamente favorece o milho no mercado doméstico, porque o mercado de exportação também paga acima de R$ 80 para o milho curto, acima de R$ 70 para o milho lá do segundo semestre. Então o ambiente do milho aí que está na véspera do início do plantio da safrinha está bastante favorável. O pessoal vai começar a colher aí as sojas e a partir da semana que vem já começa a plantar milho aí, que nem no caso das lavouras do Oeste do Paraná, como o de Mamborea, isso aí o pessoal já entra com milho na sequência, né, para aproveitar as condições boas aí que o mês começa a mostrar, né? Tem chuva chegando, as condições climáticas estão praticamente próximas do normal, então vem uma boa safra aí pela frente que apostamos em mais de 14 milhões de hectares de milho safrinha. Muito bem, tem milho chegando, você pegou a embocadura, mas o nosso tempo acabou. Vlamir, a gente volta amanhã, parabéns, muito obrigado. Firme guerreiro, esse é guerreiro. Até amanhã. Queria comentar mais um pouquinho, daí mostrar o resto do vídeo aí, que esse vídeo é muito bonito, né? Muito bem, muito bom, Vlamir, do Sidney Fux. Muito obrigado, até amanhã. Vamos em frente, guerreiro. Guerreiro, guerreiro, porque tem que superar todo dia as dificuldades. Muito bem, Vlamir.